Para uso da palavra, a Excelentíssima Senhora Presidenta da República. Queria cumprimentar primeiro o Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, ministro das Relações Exteriores, cumprimentar os chefes de missão diplomática acreditados junto ao meu governo. Dirigi um cumprimento muito especial à ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e à Paraninfa da turma Nelson Mandela. Luísa Bairros é, sem sombra de dúvida, uma pessoa comprometida com algo fundamental para um país diverso etnicamente e que tem, nessa diversidade, uma das fontes da sua força e do seu vigor. Por isso, considero uma honra a turma ter escolhido a ministra como Paraninfa. Cumprimentar o general José Lito, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Cumprimentar o embaixador Eduardo dos Santos, secretário-geral das Relações Exteriores. Cumprimentar embaixadores e ex-secretários-gerais. Senhor embaixador, Paulo de Tarso Flecha de Lima. Eduardo Osana, Samuel Pinheiro Guimarães, Rui Nogueira. Cumprimentar a senhora e os senhores embaixadores credenciados no Itamaraty e que serão credenciados no resto do mundo. Cumprimentar o embaixador Gonçalo de Mero Mourão, diretor-geral do Instituto Rio Branco. Cumprimentar o senhor Jean-Jacques Chatelard, professor de língua francesa do Instituto Rio Branco, homenageado pela turma de formandos e formandas. Cumprimentar o secretário Pedro Ivo Ferraz da Silva, orador da turma Nelson Mandela. Cumprimentar a todas as formandas e os formandos, aos secretários que iniciam hoje sua carreira representando o Brasil. Cumprimentar, de forma especial, aos familiares dos formandos e das formandas, em especial os pais, as mães, os avôs e os avós, pelo orgulho que sentem ao ver esse sonho realizado. Cumprimentar também os senhores e as senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Queria dirigir também um cumprimento especial aos alunos estrangeiros da turma, Nelson Mandela, do Instituto Rio Branco, que nos honraram com a sua escolha de aqui fazer a sua formação. Aos alunos de Angola, Argentina, Haiti, Moçambique, Paraguai, São Tomé e Príncipe, Suriname e Timor-Leste. Também as minhas homenagens. Senhoras e senhores, pelo quarto ano consecutivo, eu venho aqui ao Itamaraty para participar desta solenidade. Senhoras e senhores, que minhas primeiras palavras sejam de saudação aos diplomatas. Como eu disse, a seus familiares e amigos. E, sobretudo, a todos aqueles que estão hoje aqui reunidos, compartilhando a alegria de vocês. Essa sempre é uma ocasião muito especial, particularmente no caso desta turma, de formandos do Instituto Rio Branco, porque esta turma elegeu como patrono uma das maiores personalidades do século XX. Nelson Mandela conduziu, com paixão e com inteligência, um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano da história contemporânea. Não só pelo seu enorme tempo de prisão, mas, sobretudo, pela sua determinação de continuar em que pese isso, lutando e manifestando uma distância da sua própria situação pessoal, ao lidar com o diálogo e o acordo pelo fim do Apartheid na África do Sul. Eu tenho a honra de ter sido a presidenta brasileira que, em nome da América Latina e do Caribe, saudou e fez a homenagem pela figura histórica do Mandela durante o seu sepultamento. E, naquela oportunidade, eu expressei a minha certeza de que o Mandela será sempre um exemplo a ser seguido, guiando todos aqueles que lutam pela emancipação dos seus povos, pelos direitos daqueles que são sempre objeto do racismo e daqueles que defendem a paz os direitos humanos. O nome de Mandela em todo o mundo é sinônimo de tolerância, é sinônimo de pluralismo. E é sinônimo de resistência, de capacidade de resistir às situações mais difíceis. E de passar um período longo da sua vida, condenado por suas convicções. Por isso, a sua memória sempre vai nos remeter à resistência contra todo tipo de opressão. E, certamente, o seu legado transformou-se em paradigma para todos os que no mundo lutam pela justiça social, pela liberdade, pela igualdade e contra o racismo. Assim como a pátria de Mandela e tantas outras nações, nosso país também viveu momentos que nos fazem parecidos à África do Sul. Por 300 anos, a escravidão se instaurou no nosso país. E mesmo após a abolição, a escravidão se reproduziu num sistema de exclusão baseado no racismo. A hierarquia do racismo reproduziu, aliás, a hierarquia da escravidão reproduziu por meio do racismo um processo de discriminação que combinava a discriminação pela cor da pele com a exclusão social, com a discriminação de serviços e, de fato, com a maior das exclusões, que é a exclusão da cidadania integral. Certo é que o desenvolvimento social não faz desaparecer o racismo. É necessário ações afirmativas, mas, sobretudo, é necessário que nós todos afirmemos essa disposição de combatê-lo. Por isso, nós, como país, definimos que a Copa das Copas, a Copa do Mundo, que agora nos espera no próximo junho, ela tem de ser não só a Copa pela Paz, mas a Copa da Luta contra o Racismo. E nada mais atual diante das manifestações que muitos dos nossos atletas têm sofrido, neste caso, com base no racismo mais grosseiro. Por isso, eu parabenizo a turma. Parabenizo a turma, porque é um ato muito importante mostrar que o Itamaraty, a nossa representação no exterior, tem essa sensibilidade que é não só política, não só cultural, mas é, sobretudo, a sensibilidade de perceber que o nosso país necessariamente tem de se olhar por inteiro, como diz a ministra Luísa, sobretudo, no espelho, e perceber que nós somos, variadamente, de diversas colorações, com uma grande presença, uma fundamental presença, da origem afrodescendente, da qual nós devemos muito nos orgulhar, porque nos dá características fundamentais.